Agora eu sei exatamente o que fazer Vamos começar a me encontrar com você Pois eu me lembro de tudo Eu estava lá também O homem quando está em paz Então o que é que é na hora em que eu Segurei minhas águas E eu pedi até mostrar a missão Já que está mal em seu piso Aí eu perdi um pouco mais sobre a percepção E dizia que você encontrou Você que terá razão Mas pra quem tem pensamento forte Impossível é só queixar um minhão E dizia que o louco está bem Só o louco está bem E dizia que o louco está bem Só o louco está bem Não é positivo que eu não posso dizer a você Pois precisamos direcionar nos dias de lutar O medo segue os nossos sonhos Minha linda, quero morar na sua boca Você deixou saudade ir Você deixou saudade ir Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade ir Agora sei exatamente o que fazer O homem todo sabe contar com você Você me lembra de tudo Você estava lá também O homem quando está em paz O homem todo sabe que você tem que estar Amém.